O caderno vai crescer hoje ou amanhã? É, porque senão vai ficar uma bola de neve, como eu já falei para vocês, né? Fica um número muito grande de trabalho acumulado, né? Eu hoje já vou passar o terceiro trabalho, né? Então, aí demora. Então, eu vou ficar assim, fazer dois trabalhos. Acredito eu que já na semana que vem a gente já vai participar da forma híbrida, né? Então, o que acontece? Quem estiver na sala de aula presencial, aí eu já vou dar uma olhada, já vou carimbar, já vou dar visto, entendeu? Presencialmente. E quem não estiver em casa, né? Quem estiver em casa, aí quando permitir que todos estejam juntos, né? Se Deus quiser, ainda esse ano, aí eu vou dar uma olhada. Então, é bom que esteja tudo certinho. Se for na folha, organizadinho, aí bota, como eu já ensinei, né? Bota o número atrás do trabalho, se for uma folha solta. Trabalho número um foi o trabalho da mão, né? Do mosaico, que eu vou mostrar daqui a pouco. Trabalho número dois foi o da máscara e hoje o trabalho número três, né? Agora, quem estiver com caderno de desenho, não tem problema. Só ir colocando nas páginas corretas que não tem problema, porque o caderno fica organizadinho. Tá? Bom dia, Gabi. Gabizinha está entrando ainda. Bom dia. Só a Gabi que está com a câmera aberta, hein? É para todo mundo abrir a câmera, hein? Para a gente se ver, por gentileza, né? Abram as câmeras. Tá, calma aí. É, e só uma coisa, eu estou sem o uniforme da escola, porque eu esqueci de colocar para lavar, ela só colocou hoje para lavar. Então, meio que estou com uma blusa preta só para, né? Geralmente, a instrução é quando o aluno está sem o uniforme, é bom colocar uma blusa branca, né? Para não ter problema, assim, né? Mas o importante é participar. É importante participar. É que tem que ficar aqui na aula com fome, esqueci. É, aí com fome. Aí vocês vão abrindo aí. Mas já coloquei, é. Quem não ajeitou o cabelo já vai ajeitando, aí vai abrindo a câmera, por gentileza, tá? Porque esse ano é diferente, tá? Bom, é... Eu vou fazendo uma chamada aqui, aproveitando que a gente ainda tem início aí. Algumas pessoas estão entrando devagarinho. para vocês irem... Eu já vou falando o nome, mas vai falando se fez ou não o trabalho, tá bom? Alexandra tinha entrado no início, mas ainda não, mas saiu. Deixa eu ver aqui, pela ordem. Ana Beatriz. Bom dia, Ana Beatriz. Ana Beatriz não está aqui na ordem do diário, não. Você fez a... Ah, então, está aqui. Ana Beatriz. Vai lá, Ana Beatriz. Fez o trabalho, minha flor? Ela disse que não. Você não tem câmera? Não tem microfone? Não tem microfone? Eu estou vendo aqui, ela escreveu no chat. Mas você tem... Pode abrir a câmera, né? E se você está no celular ou no notebook, pode abrir a câmera, né? Enfim. Então, ó, você está sem nota, tá? Deixa eu ver aqui. Fala, Nátaly. Bom dia. A Mariana falou para eu avisar para a senhora que o celular dela se carregou. Ah, tá. É... Breno Lima. Breno Lima já me entregou o trabalho do... da mãozinha. Falta o trabalho da máscara. Tem aí, Breno? Sim. Pode me mostrar, meu lindo. Tá. Eu vou abrir o seu padrão. Breno de Jesus também. Bom dia, Breno. Bom dia. Já pode me mostrar, tá? Eu vou abrir aqui a câmera. Não conseguiu? Não, porque está travando. Eu estou apertando aqui e não está saindo. Calma aí, deixa eu ver. Eu vou virar a câmera ao contrário. Ah, consegui. Ok. Ok. É, preciso que você dê uma contornada nela aí, tá? Passa um hidrocozinho ou então um lápis de cor preto para ela ficar mais acesa. Tá bom, Breno? Tá bom. Breno de Jesus está aí? Professora, está pronto isso aqui. Quando eu tive que viajar, eu não consegui pintar ela. Ah, então não está pronto. Só está pronto quando estiver pintado. Tá bom? Tá bom. Caio. Caio. Caio estava aí. Acho que saiu da aula ou caiu, ou a internet dele caiu. Davi não está, Felipe não está, Gabizinha está aí. Giovana, Gustavo, Isaac, Isaac. Presente. Olá, meu lindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia, sim. Espera aí rapidinho. É, falta o trabalhinho do carnaval, da máscara de carnaval. Muito bom. Ficou bem enfeitada, parabéns. Colou uns brilhinhos na máscara, ficou ótimo. Parabéns. Obrigada. Professora. Oi. Licença, só para te mostrar aqui que eu fiz, mas no final da aula posso te mostrar pronta? Feitada? Não, olha só. Eu até estava falando para a turma, hoje é meia um, estava falando para a turma meia dois. Semana passada, a turma meia dois estava meio enrolada, né? Aí começou a fazer o trabalho na aula e eu querendo dar outro assunto, eles fazendo trabalho na aula. Não pode, tá, gente? Se eu tiver esse pedido de recesso todo, aí daqui a pouco eu vou explicar outro trabalho. Não, espera aí, no final da aula eu te entrego. Não, não vou aceitar no final da aula. Não fez hoje, entrega na próxima aula. Porque senão daqui a pouco eu estou entregando, estou dando outra matéria. Não, espera aí, professora, eu vou te entregar no final da aula. Aí fica a aula toda, não presta atenção. Não faz nenhuma coisa, nem faz outra. Então, ó, é para chegar quando a professora falar, Juquinha, fez o trabalho? Fiz, aí entrega. Não fiz, aí entrega na outra aula. Porque senão vai ficar esse hábito de toda aula ficar terminando para entregar no final da aula. Não entregou, não vou aceitar. Tá bom? Não só na próxima aula. Porque senão vai ficar esse hábito, tá, gente? Por favor. Breno, por exemplo, você não entregou, não conseguiu terminar, termina e entrega na aula que vem. Tá bom, Breno? Agora vamos ver o próximo aqui. Jonas, bom dia, Jonas. Bom dia. Vai lá, Jonas. Tem algum trabalho? Tenho. Pode mostrar, meu lindo. Esse aqui. Do carnaval. Mas que você me pulou? Ah, nem sabia que você estava aí, Isabela. Chega mais para o lado, Jonas, que não está dando para ver. Abaixa mais um pouquinho. Aí, agora deu para ver. Agora sim. Ok, Jonas. Vou botar sua nota aqui. Vai lá, Isabela. Você fez? Fiz. Porque eu não consegui pintar, eu não consegui cotonar. Ah, então não fez. Você não terminou de pintar, não fez o trabalho, tá? Então, na aula que vem, você entrega os trabalhos prontos, tá? Eu estava viajando. Ok. João Henrique. Ainda não. Ah, João está ali. Agora não sei se é Pedro ou se é Henrique. É Pedro. João Pedro? João Pedro, é. Ok. João Pedro, tem trabalho, meu lindo? Bom dia. Não, não tenho caderno. Não fez na folha, pelo menos? Não, não tenho folha aqui branca. A única que tinha eu usei na última aula, que foi a da mão. Josias não entrou ainda. Juliana Lopes está aí? Bom dia, Juliana. Tenho trabalho, Juliana. Tenho. Ok, Juliana. Muito bom. Bem enfeitadinha. Parabéns. Júlia. Obrigada. Júlia não está presente. Cailane. Tem, Cailane? Trabalha, meu lindo? Tem. Deixa eu pegar aqui, porque eu estive meio de guardar. Eu sabia que eu ia usar, então, né? Ok. Enquanto isso, enquanto ela vai abrindo lá, não tem nenhuma Maria Eduarda aí, Maria Fernanda, Maria Luísa, nenhuma Maria... Estava conseguindo ver? Estava conseguindo ver? Estava conseguindo ver. Ótimo. Parabéns, Cailane. Obrigada. Mariana. Mariana estava presente, né? Eu não vou ser. Eu vou pegar roupa. Acho que caiu a internet dela. Ah, eu estava com dificuldade de voltar aqui. Você falou, né, Nátaly? Eu senti. Ok. Miguel. Não está aí. Agora é você, Nátaly. Pode mostrar, minha linda. Tá bom. Ótimo, Nátaly. Parabéns. Muito lindo. Obrigada. Eu pulei Júlia. Nem sabia que Júlia estava presente. Bom dia, Júlia. Bom dia. Tem trabalho, minha flor, para mostrar? Eu entrei agora. Ah, você entrou agora. Eu tinha desinstalado o Meet, daí demorou muito para instalar. Tem algum trabalho, minha flor, para mostrar? Não. Não? Não. Olha, olha, hein, minha linda. Vamos para Pedro. Isabela está aí, mas Pedro não está. É isso, Isabela? Pedro está viajando ainda, tia. Ah, tá. Eu estava viajando com minha avó. Ok. Richard não está. Sofia. Bom dia, professora. Bom dia, minha linda. Tem algum trabalho, minha flor, para mostrar? Tenho. Ai, que lindo. Parabéns. Ficou caprichado. Fez as estrelinhas direitinho. Parabéns, linda. Obrigada. Vamos lá. Tiago não está. Yasmin também não. Ana Carolina está aí. Não. Matheus. Vai lá, Matheus. Matheus Felipe. Bom dia, Matheus. Bom dia. E aí, meu lindo, tem trabalho para mostrar? Tenho. Então, por favor, pode mostrar, tá? Esse é o da mão. Ficou lindo, Matheus. Parabéns. Trabalho da mão. Muito bom. Falta o da máscara. Tem aí da máscara? Não. Não? Aí você faz da máscara e entrega na próxima aula, tá? Tá. Bom, quem eu não chamei. Davi chegou depois. Bom dia, Davi. Mostra o seu trabalho aí, querido. Se você tiver algum trabalho para mostrar. Bom dia, tia. Eu não pude fazer. Eu estou terminando da máscara, só que o da mão não consegui fazer porque eu tinha viajado. Vamos ver agora. Tenho alguém na conta de Miriam, Cristina. Quem é o aluno? É minha mãe, professora. Ah, tá. É Nathalie, tia. Tá bom. Alguém mais eu não chamei? Richard. Richard? Bom dia, Richard. Não estou conseguindo ouvir você, Richard. Eu pensei até que ele não estivesse respondendo porque não estou conseguindo ouvir ele. Ah, tá. Seu microfone está ruim, né? Preciso saber se você tem algum trabalho para mostrar. Todo mundo vai... Quem não entregou hoje, pode entregar na próxima aula. Mas cuidado com o prazo, tá, gente? Cuidado com o prazo, tá? Bom. Vamos para a nossa aula de hoje. Não esqueça que já temos dois trabalhos aí acumulados. Tem gente que não entregou nenhum. Algumas pessoas já entregaram os dois, tá? Então, cuidado aí. E quem, por gentileza, quiser obedecer, aí pode abrir a câmera, tá? Porque agora é o pedido da escola, tá bom? Hoje, nós vamos trabalhar, fazer um trabalho com textura. Trouxe um vídeo para a gente olhar. E é bem simples e bem fácil, tá? Trabalhar com textura, tá? Eu vou mostrar aqui e vocês vão ver como que é esse trabalho com textura. Então, todo mundo prestando atenção aqui. A gente trabalhou ano passado? Você trabalha com textura? Textura a gente vai trabalhar sempre. Sempre. Ah, tá. Porque é um assunto que faz parte da arte. O que acontece? Além da gente trabalhar sempre, a gente vai trabalhar de forma diferente e nós vamos trabalhar também como maneira de preencher o desenho. Que nem sempre a gente preenche o desenho pintando, com lápis de cor, com hidrocor, com tinta. Às vezes, a gente preenche o desenho com texturas também, tá? Assim como a gente, nós seres humanos, né? Que trabalhamos com arte, imitamos a natureza, né? Deus, além de pintar, preencheu alguns elementos naturais com textura. Então, a arte imita a vida, né? Como vocês já devem ter ouvido falar. Eu vou soltar um vídeo aqui, que ele tem três minutos e meio, e vocês vão ver que é bem simples. Deixa eu interromper aqui, que já tem gente entrando, pedindo para entrar. Vamos lá. Vou voltar lá no vídeo para vocês verem. Como é sétimo ano, né? O vídeo é bem simples. Prestem atenção. Vou deixar ele rolar todo. Eu gosto muito dessa professora, que ela faz muitos trabalhos legais. Pessoal, meu nome é Kate Fassini, eu sou professora de arte aqui do canal Fassinarte, e eu quero compartilhar com vocês mais um exemplo aí de atividade feita com muito carinho para vocês aí. Essa atividade, na verdade, nós vamos utilizar o uso da textura, que eu sou apaixonada por o uso de textura gráfica, e mistura de cores. O que eu quero propor para vocês é o seguinte. Olha aqui. Eu tenho o mesmo desenho. Olha a diferença que o uso da textura gráfica cria no desenho. Aqui eu fiz o mesmo desenho, porém pintei em cores bem fraquinhas, sem utilizar a mistura de cores, para você ver a diferença aí, quando eu falo da mistura de cores e o uso da textura. Eu trabalho muito isso com o meu aluno. Olha quando a gente mistura as cores. Por exemplo, vou utilizar o verde, utilizo o verde claro, o verde escuro, vou fazer as texturas. Olha como dá uma diferença danada e é óbvio que a gente consegue enxergar qual o desenho é mais bonito aí. Bom, para fazer essa atividade, muito simples, aqui eu fiz com um desenho de um cacto. Você pode estar utilizando o desenho que você quiser. Eu tenho aqui o moldezinho que eu utilizei. Eu vou deixar esse molde aqui no link abaixo, na descrição do vídeo. Se você quiser utilizar esse molde, senão você pode utilizar o desenho que você quiser. Pega uma folhinha de A4, novamente, o material básico que a gente utiliza. Você vem, pega o seu lápis de escrever. Eu não vou fazer aqui, porque já está prontinho, eu só vou mostrar os processos. Passa sobre o molde, tira todo o risco do desenho. Depois que você tirar o risco, você vai estar com o mesmo desenho, desse daqui de baixo. E aí você vai usar a sua criatividade. Olha aqui como eu fiz aqui. Eu aumentei o círculo do sol. Gente, eu vou interromper aqui. Rapidinho, tem gente querendo entrar na aula. Um pouco atrasado, né? Mas, vamos lá. Vamos lá. texturas. E aí, criei texturas com espirais, textura com várias formas geométricas. Depois, eu utilizei aqui um item mágico. Eu considero esse item mágico, porque ele transforma a folha aí. O preto, quando você utiliza o preto, com o uso da outra cor, a cor se sobressai, a cor ressalta. Então, o preto é a base para exaltar qualquer outra cor aí. Contorne o seu desenho, crie as texturas. São texturas básicas, linhas, formas, do jeito que você quiser. E aí, você vai utilizar as cores. Foi o que eu já falei. Vai utilizar um verde, verde claro, verde escuro. Pode misturar uma tonalização de amarelo. É o efeito degradê, que a gente chama. Quer ver? Vou fazer aqui um exemplo. Qual o uso das cores? Rapidinho, só para você ter essa missão. Olha que ideia legal. O que ela vai fazer. Verde escuro. Você pega um outro verde mais clarinho. e vou dar só um exemplo aqui, do efeito da mistura de cores que você pode utilizar no seu desenho. Por exemplo, você vai utilizar sempre a tonalização do mais escuro para o mais claro. Então, você vem, pinta bem forte e aí você vai clareando esse desenho. Depois, você vem com o outro tom de verde e completa esse desenho. E aí, você vai clareando novamente. Olha que legal o efeito que fica. Mais clarinho. Vem com o outro mais clarinho. Entra naquele mais clarinho. Vai clareando. E depois clareia de novo. Vou finalizar com um amarelo. Olha que legal. Esse é o efeito degradê, que eu chamo também de mistura de cores. Então, você pode usar esse efeito sobre toda a superfície do seu desenho com outras cores também. Vermelho, amarelo, enfim. Essa é uma sugestão de atividade. bem simples e fica com um efeito visual muito bacana, né? Como a gente pode ver a diferença aqui de pintar com cores bem fraquinhas e com o uso da textura gráfica e a mistura de cores, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Bom, então, vocês viram aqui? Deixa eu voltar aqui. Na hora de reservar uma viagem, você pode pensar que mais falta acontecer? Vocês viram aqui? Peraí, gente. Bom, o anúncio, o bendito do anúncio. como vocês viram aqui, a gente consegue fazer o trabalho bem legal seguindo aqui o exemplo. O molde que ela mostrou, vocês estão me ouvindo? Sim, professor. É, porque deu um... Aqui na minha transmissão está demorando a rodar, vocês estão vendo aí, né? Sim. Mas, assim, o desenho é simples demais, que é um cacto e um solzinho. É quase que a cena lá do abapuru, né? Sem o abapuru, né? Que a gente já trabalhou ano passado. E a gente vai preencher essa cena com... Deixa eu só ver a hora que eu tenho que sair daqui. 8h10, 8h20. A gente vai preencher essa cena com a textura. Deixa eu só tentar voltar aqui. O uso da textura, que eu sou apaixonada por uso de textura gráfica e mistura de cores. Então, aí, o que acontece? Agora eu vou pausando o vídeo para vocês fazerem o trabalho, tá? Primeiro eu vou pausar o vídeo lá na parte onde tem a imagem que ela deu como molde, que é essa daqui. Então, o que eu quero que vocês façam? Aí, no caderno de desenho de vocês, por gentileza, quem não tem caderno de desenho, desenha numa folha branca. E nessa folha, vocês vão fazer o cacto, esse solzinho aí, que é uma coisa bem simples. Não precisa escrever que ele lá em cima molde. Não precisa nem entrar no canal dela. Olhando aí, vocês já conseguem desenhar. Aí eu preciso que vocês vão me dando aí informação. Carme, consegui desenhar. Aí, no caso, quem está com o caderno de desenho, pode virar o caderno de desenho, ou quem quiser fazer com o caderno deitado mesmo, como ele abre e fecha, pode fazer. Na horizontal ou na vertical, não tem problema. Aí faz o desenho. Aí vocês estão vendo que o cacto tem três linhas embaixo dele, duas embaixo e uma simulando que está atrás e o sol. Geralmente, os artistas que fazem trabalho nordestino lembram o sol quente que arraixa o chão, fazem desse tipo aí. E até alguns desenhos estrangeiros também que querem mostrar que o sol está muito quente, colocam o sol dessa maneira. Eu lembro quando eu via o desenho do pica-pau. O pica-pau estava no deserto, querendo chegar em algum lugar e o sol chegava a fazer assim, chegava a girar para dizer que estava bem quente. E o sol estava rachando. Para dizer que estava bem quente. Então, vocês vão desenhando. Já pode fazer? Pode, pode fazer. Vai copiando aí esse desenho, por favor. Porque ela não desenha. Ela já mostra ele prontinho. É bem simples o desenho. Aí, depois que a gente fizer esse desenho, aí começa a trabalhar com a textura. Sendo que a textura é como se fosse a continuidade dos raios solares, que vão circulando o sol, para dar essa ideia de quente. vão circulando o sol, como se fossem alguns círculos que fossem feitos em volta do sol até chegar no chão do cacto. Aí, já no chão do cacto, continua quente, continua com essas cores quentes. Que cores quentes são essas? Vermelho, amarelo e laranja. Então, como ela falou, ela dá a ideia de usar a textura primeiro com o pincelzinho preto, o piloto preto, e depois vai contornando, vai pintando por dentro, dando um efeitozinho. E, por último, ou quem quiser começar primeiro, vai para o cacto verde. Tia Carmen? Oi. Pode falar. Pode falar. Ô, tia, eu fiz o dever, eu posso mostrar? Quem está falando é Mariana? Eu posso mostrar meu dever? Mariana? É. Mariana, nós estamos, eu estou explicando um trabalho, Mariana, agora, tá, minha flor? Tia, desculpa, minha irmã está aqui. Eu estou explicando o trabalho agora, tá bom? Eu sei que a sua internet caiu, eu recebi a mensagem da Nátaly, agora você tem que aguardar, tá bom, meu amor? Tá bom, tia. Tá, então, você preste atenção no trabalho aqui agora, tá bom? bom, então, gente, como eu estava falando, né? A Kate, que é a dona do canal aí, ela estava explicando o passo a passo de como pintar também. Vocês estão percebendo que o desenho do cacto, ele não tem aquelas nervuras no meio, né? Ele está simples ainda, né? Então, depois que ela vai colocando aquelas nervuras no meio, para poder dar um efeito de cacto mesmo, de verdade, né? Deixa só soltar mais um pouquinho aqui. Aqui ela dá uma ideia das pessoas que vão imprimir o nosso caso. Nós vamos imprimir, nós vamos desenhar. E aí você vai usar a sua criatividade. Olha aqui como eu fiz aqui, ó. Eu aumentei o círculo do sol, tá vendo? Criei mais círculos para utilizar. Aí ela fala do círculo, que vai aumentando. Quem está me chamando, pode falar, meu amor. Não, depois o professor vai botar um pouquinho, mas já está aí. É. Aí vocês estão vendo, né? O círculo do sol vai aumentando, né? Para dar esse efeito. Assim, o que eu falo para vocês? Tem gente que vai falar assim, ah, Carmen, eu não quero começar direto já com o hidrocorpo. Eu estou inseguro, né? Acho que não vai dar certo. Posso errar. Ah, né? Então, eu quero fazer primeiro a lápis e depois passar o hidrocorpo. Olha, eu digo para vocês o seguinte, que se você fizer isso tudo a lápis e depois for passar de hidrocorpo, você vai ficar com preguiça, com desânimo de contornar tudo. Por isso, eu já sugiro a vocês que vai fazendo o círculo em volta, mesmo que não fique certinho, né? Já vai fazendo o círculo em volta já de hidrocorpo. para você não precisar voltar e fazer tudo. Faz tudo a lápis, depois faz tudo de hidrocorpo. É muita coisa. Então, o preenchimento aí, vocês, ah, Carmen, tem que fazer o preenchimento igual a esse? Não. Eu posso fazer em um ciclo pontinhos, em outro ciclo, pode fazer essa espiral que ela fez, e em outro ciclo, linhas retas, né? Ou então, linhas assim, vai e volta, linhas onduladas. Eu posso fazer diferente do dela, tá? Ou posso fazer parecido com o dela, sem problema. E eu iria fazer parecido com o dela porque eu achei que o dela ficou bem legal. Mas ia colocar alguma coisa minha, por exemplo. Ah, quero colocar umas florzinhas. Ela botou aí uma florzinha em cima do cacto. Pode botar alguma coisa desse tipo? Pode. Fica legal. Pode colocar uns corações em pequenininho? Pode. Pode colocar umas bolinhas? Pode colocar. Fica legal também. Então, fica aí a critério de cada um na hora de completar o ciclo, tá? Deixa eu soltar mais um pouquinho aqui. Exatamente. Ela vai aumentar aqui. Textura com espirais, textura com várias formas geométricas. Depois eu utilizei aqui um item mágico. Eu considero esse item mágico porque ele transforma a folha aí. O preto, quando você utiliza o preto, com o uso da outra cor, olha só que quando ela aproxima o preto é a base para exaltar qualquer outra cor aí. Contorne o seu desenho. Os desenhos que ela faz. São texturas básicas, linhas, formas, do jeito que você quiser. E aí, você vai utilizar as cores. Como eu já falei, vai utilizar um verde, verde claro, verde escuro, pode misturar uma tonalização de amarelo. É o efeito degradê que a gente chama. Quer ver? No meio que ela colocou, no meio do cacto, essas linhas que são no meio do cacto, ela fez duas linhas em cada parte. Depois foi fazendo um monte de xizinho em cada linha para dar a ideia de que é um material espinhoso. E é, que a gente sabe que o cacto é um vegetal espinhento. Tem alguns, tem vários tipos, mas alguns, eles crescem em um espinhozinho. Professora? Oi. Quando a gente for fazer um desenho, pode usar desenho diferente? Pode, pode usar textura diferente, sim. Sem problema nenhum. Aí, no caso, ela fez a textura de preto, ela até mostrou o hidrocô preto, que ela mostrou, que ela usou, mas vocês podem usar outros hidrocôres. Por exemplo, se você tem essa canetinha aqui, tem canetinha preta, pode usar canetinha preta. Se você tem um piloto preto, tem aqui, esse é roxo, mas se você tem desse, dessa marca, essa marca não é nem muito boa. Léo Léo, esse aqui eu ganhei. Quiser usar dele preto? Pode. Essa marca aqui, da Compacto, ele vende na papelaria, já até falei isso para vocês, ele vende na papelaria avulso. O que é avulso? Individual. Não precisa vir a cartelinha com seis ou com doze. Então, você vai na papelaria e fala, eu quero um hidrocôre preto. Tem esse que é piloto, que é mais grosso, e tem o fininho. Tem várias marcas. Esse aqui é parecido com esse que a Kate mostrou lá no vídeo dela, só que esse é azul. Então, você pode comprar a marca que você quiser, o hidrocôre preto. Para poder... Eu tenho uma canetinha permanente da Faber Castel, só que ela não mancha a parte de trás. Eu posso usar? Pode, pode sim. Ótimo. Aí, o que acontece? A gente vai usar o hidrocôre preto o ano todo. Quando a gente está presencial, eu levo alguns trabalhos para vocês verem, para a gente ter uma ideia, igual a Kate faz com os alunos dela. Para ela mostrar o trabalho, como vai ficar pronto. ela faz um ou algumas sugestões e depois deixa o trabalho em branco para os alunos fazerem. Geralmente, eu não gosto muito de dar o trabalho pronto, não. Eu gosto que os alunos desenhem para poder todo mundo ter uma ideia de tamanho. Uns fazem maior, outros fazem menor. Para todo mundo ter a ideia a facilidade para desenhar, porque o desenho é bem simples. E depois, já preenchendo. Então, o ideal é ir contornando primeiro e depois fazendo já a textura direto, já de hidrocôre. Porque, senão, depois, vocês não vão ter ânimo para fazer. Porque é muita coisa. pode repetir a textura, professora? Pode, pode repetir a textura. Por exemplo, essa textura em forma de espiral, que vai circulando assim. Pode repetir? Pode. Pode fazer uma assim e outra não? Pode também. Uma carreira com textura, com pontinho? Pode. Aí depois a outra vem com a espiral? Pode. Aí a outra vem com ondinha, tipo a onda do mar? Pode fazer. Pode usar qualquer cor de lápis? Oi? Não entendi. Pode usar qualquer lápis de cor? Olha, pode. o ideal é, no fundo, usar as cores quentes, que são vermelho, amarelo e laranja, para dar essa ideia de quente, de calor, de sol, rachando o chão, de nordeste mesmo, de temperatura alta. Se você não quiser usar as três cores, você pode usar só o laranja e o vermelho, ou só o laranja e o amarelo, ou só o vermelho e o amarelo, pode usar duas cores para fazer essa brincadeira aí entre uma cor e outra. No chão, ela colocou um pouquinho mais puxado para o marrom, vocês estão vendo aí, e depois o verde, vários tons de verde. Ela usou três tons de verde, quatro, se eu não me engano, para poder fazer o efeito de claro e escuro. perto das linhas aí, dentro do cacto, onde fica o espinho, ela usou um verde mais escuro. Depois, longe da linha, ela usou um verde mais claro, para dar essa ideia de imagem boleada. Pode falar. Foi três tons que ela usou e o amarelo que foi diferente. isso, e amarelinho também. Porque o amarelo, né, dá origem aí ao verde, né, então, é uma cor que saiu dessa cor, fica bem legal também. Vocês estão conseguindo desenhar o cacto? Já desejo. Sim. Ah, que bom. Estou fazendo o cacto. Que bom. Aí, vocês desenham o cacto, o solzinho, que é bem simples, de um círculo pequeno, de um círculo maior. A linha aí do chão. E comecem a fazer a textura. Tá? A textura, vocês já sabem, né, fica livre. Não é obrigatório fazer igual o dela. Você pode fazer totalmente diferente. É bom fazer com a mão livre, né, que aí você vai, não precisa se preocupar em usar régua, né, essas coisas assim. Mas se você quiser, por exemplo, fazer alguma linha reta e usar régua, também pode. Fica bem legal. E dentro, na hora de pintar, ela usou vários tons. Ela, por exemplo, usou o amarelo e depois veio forçando algumas partes com laranja. Aí ficou tom sobre tom, né, porque o amarelo e o laranja são próximos. Ou se você tem dois laranjas, um claro e um escuro, você pode usar também. Primeiro pinta com o claro e depois vem com o escuro e fazendo uma acentuaçãozinha, né, forçando ali perto da linha para dar esse efeito de claro e escuro. e se você quiser usar o vermelho, pode também usar o amaré, o laranja e depois vem com o vermelho e faz esse acentuação escurozinha. Com relação ao chão, você pode vir com laranja e laranja e marrom combina muito. Laranja e marrom, eu gosto muito de fazer essa combinação. E laranja e amarelo e marrom também. Aí, fica um tom terroso, né, aí fica próximo também no laranja, fica próximo do vermelho, aí não vai ficar muito assim visualmente estranho. Bem legal. Ela mostrou o desenho no início, como que ela fez pintando normal, sem textura e como ela fez com textura. Vou mostrar aqui, deixa eu ver aqui o vídeo. olha a diferença. Ó, com textura e sem textura, peraí, deixa eu ver aqui, sem ela botar a mão. Isso dá nada e é óbvio que a gente consegue enxergar qual o desenho mais bonito é. Ó, com textura e sem textura, né, a diferença que fica, né. É só para vocês verem como ela pintou o chão, ela usou o marrom e depois por cima fez a textura. tem gente que gosta de pintar primeiro, gosta de pintar primeiro e depois vem fazendo a textura e fica legal também, tá. Vocês estão vendo lá que no solzinho dela, ela já foi aumentando lá a quantidade de círculos, né. Foi? Foi, pode falar. Quem é que vai fazer assim, igual ela está fazendo? Pode me dar a ordem da textura, tipo, sei lá. É, aqui está lá no lado direito do cacto. Pode colocar ela na parte do sol? A florzinha? Não, não. A textura que ela é quadrada, criando? sim, claro, pode mudar, não precisa ser igual esse não, pode mudar, fazer totalmente diferente, tá. Aliás, não só essa, né, a parte, mas toda, todas as texturas pode fazer bem diferente. E também pode trocar o sol de lugar, pode? Pode, 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 assim, repetir, né, tipo, como falei ainda agora, né, fazer uma assim, outra não, tá, não precisa fazer tudo com textura, pode fazer uma sem textura, pintadinho, e outra com textura, fica legal também. Mas essa ideia dela de fazer todos, todos os raios solares, né, com textura, ficou bem legal, ficou diferente. Lembra muito as obras de Romero Brito, né, Romero Brito trabalha assim. e apenas o cacto que ela deixou chamando a atenção e que não colocou textura, tá, bem legal. Alguém que já quer mostrar pra gente ver como é que tá? então, professora, tá ficando assim, ó, não sei se tá perfeitamente do jeito que tá, mas tá ficando assim, ó, que já contornei. Peraí, deixa eu interromper aqui pra eu ver. Na verdade, contornei algumas partes, eu tô fazendo textura. Ai, tá lindo, Cailane, tá ficando ótimo. É isso que eu falei, Cailane, ó, segura aí, Cailane, pode continuar mostrando, continua aí mostrando. Tá bom. Ó, é aquilo que eu falei da Cailane, ó, como tava falando pra todo mundo, né, Cailane pegou, pescou a ideia. Ela já está fazendo tudo com textura e o que que acontece? Facilita depois, é só você pintar, porque se você for fazer a textura a lápis e depois contornar, o que que acontece? Demora, você vai ficar desanimado, né? Bom dia, Felipe. Felipe Rodrigues. Felipe Rodrigues. Felipe. Ele falou oi no chat. Ué, fala pra mim, fala com, por que que você, você fechou a imagem, meu bem? Eu tava falando com você. Pode voltar aí a imagem, abrir a câmera pra gente conversar. Você não tá com fone? Eu queria falar com você, mas você, 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 ok. É porque eu, eu tava vendo que você não tava fazendo trabalho, né? Eu queria perguntar, se tá tudo bem. Você, você, você mora sozinha? Você fechou a câmera aí? Então, deixa pra lá. Fala, João. Você mora sozinha? Não entendi. Você mora sozinha? O celular, o quê? Você mora sozinha? Ele perguntou se você mora sozinha. Ah, não, não. Eu moro com meus irmãos, minha irmã, minha família. porque não dá pra escutar nada assim, barulho daíba. a voz. Primeiro, olha, primeiro que, é, eu uso o microfone, né? Vocês estão vendo aí, o microfone, o que que acontece? Ele só capta a minha voz, não capta o som externo, só se tiver um som muito forte, e próximo do microfone. E segundo, e segundo que eu tô no escritório, com a porta fechada, a janela fechada, aí, é, não tá todo mundo lá pros outros cômodos, e não, não dá pra fazer barulho, não. Ah, professora. Silêncio, né? Amores, olha, minha, minha aula acabou, tá? Fiz a base, eu posso te mostrar? Eu fiz a base. Vocês querem que eu deixe, vocês querem que eu deixe o link? Por favor. Ou alguém já pegou aí o link? Tia Carmen, eu não queria dizer. Eu não peguei o link. Eu peguei o link, tia. Você tem como botar aí no grupo, meu amor? Aqui agora, no chat, por favor? Eu não peguei o link. Botou lá no grupo. Botou no grupo? Quem botou? João? É, mas tem gente que não tá no grupo, tipo eu, como o povo não. Ah, então bota aqui no link, melhor. Professora, faz uma história. Pode, Mariana. Só eu. Pode não. Vai lá, Nathalie, pode mostrar. Isso, Nathalie. Esse é o desenho básico, parabéns, é isso mesmo que eu queria. Agora, só fazer o restante. Muito bom, parabéns. Você pode mostrar o trabalho de carnaval, que era pra hoje? Pode. Obrigada. Pode, Mariana. Pode mostrar. Calma aí, deixa a câmera ligar, que ela sempre tá travando. Gente, ó, o link já tá aí, tá? O colega Davi colocou o link do trabalho de hoje, tá? Mariana, vira mais um pouquinho pro lado. Tá travando, né? pra gente poder ver. Só deu pra ver uma parte. Quê? Só deu pra ver uma parte do desenho. Chega mais perto da câmera. Chega mais perto a câmera. Agora sim, agora deu pra ver um pouquinho melhor. Vou botar sua notinha aqui, tá, Mariana? Amores, eu vou interromper aqui a gravação, tá? Nosso tempo acabou. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.